Pode ficar pensando naquele, se esse cara tá voando nas portas da Copa do Mundo e ele tem nível pra se ele sobreviver, chama o cara. Aliás, essa é uma pergunta que eu tava pensando em fazer com o qual é o nome dele, com toda experiência que ele falou, né? Você acredita que nós estamos lá, como disse o José, estamos lá na convocação de um versinho, é o único que eu tenho lá, no início da Copa do Mundo, que vai ser no segundo a quinzena de novembro, vai pra generalizar. Você acha possível aparecer um jogador que ainda não tá no noticiário, que ainda não tá na boca do povo, pra ser convocado pensando na Copa do Mundo, ou o Tite vai tirar desse grupo, né, desses jogadores? Apenas dessa nova ação que ele teve, né, nesse último momento, ele vai tirar daí o grupo. Você, assim, imagina, pode pintar o cara ainda até lá. Milton, falando sobre o Brasil, né, primeiro eu assinaria tudo o que o Nuri falou aí embaixo, aí. No Brasil, hoje, eu tenho três jogadores que são contestados. Eu venci, até por tudo que eles fizeram na seleção, pela capacidade, pela experiência que esses caras têm, e é importante você ir para a seleção disputar uma Copa do Mundo, um torneio tão importante, né, e tão curto, você ter jogadores com essa taxa. Mas tá aí aberto, um ano, é muita coisa. E eu também sou desse fator aí. Até um ano, é muita gente que pode se regenerar, é muita gente que pode crescer no meio do campeonato da competição. Esses jogadores que estão aí, eles estão na frente, é óbvio, porque eles estão disputando competições a todo momento, tem a confiança do treinador, mas eu também estou com o Nuri muito. O Bruno Henrique tá, ele tá passando por cima, né, assim, ele tá se mostrando, na verdade, vai ter um jogador que tem que ficar nessa seleção. Então, o moleque tá aberto, né, e eu acho importante esse jogo, aí eu repito isso, esse jogador tem que estar com fome pra mostrar. Falta um ano, né, se a gente não vai disputar no top com a Europa, é desse jogo aí, ó, o Brasil faz 2x0, vai buscar o tecido, vai buscar o clássico, coloca intensidade nesse jogo, já que nós não vamos jogar com o 0x3, é desse jogo que a gente tem que mostrar. Muito bem, e vale lembrar, né, que a gente sempre fala tanto do calendário, mas o Brasil tem jogos, a bola e a gente ainda pelo menos agora, depois de janeiro, fevereiro, em outras duas rodadas ali, é a partir de março que, efetivamente, a gente vai estar podendo olhar só pra preparação da Copa. Mas, não vai ser engraçado, né, só tem tempo, claro, porque a Europa tinha a Europa, tem a primeira coisa da Copa também pra eles, e tem a linha das nações que eles criaram pra ter mais data tripa pra eles aproveitarem entre eles. Então, a gente não vai conseguir aniversários muito fortes nesse último período, pelo menos. Essa é uma realidade, falava sobre isso agora há pouquinho, eles estão fechados entre eles. O que acontece? Há uma evolução grande dentro do futebol europeu. As seleções médias da Europa estão em um patamar de desempenho muito forte. A gente vê, não, 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 está bem uma vez em uma história, as seleções tradicionais com alguma dificuldade. A própria Espanha, que está no final da Liga das Nações, não está numa situação tão confortável pra classificação pra Copa do Mundo, no seu grupo, tem que brigar com a Suécia, que é outra seleção média da Europa, tem um nível de desempenho muito bom. É uma armadilha. A gente cobra isso, mas a gente joga mais que o Europeu, mas tá difícil, o Europeu não quer jogar sobre isso. Agora ele fala entre eles. É outra pegada agora. Tem saída, tem situações, faz alguma coisa. Aqui na América do Sul, a gente vai ter um nível de jogo bom pra Argentina, com o Uruguai, que tá crescendo, com a Colômbia. Nesses jogos que eu acho que agora tem a Colômbia chegando pra enfrentar o Brasil, a gente vai ter uma ideia melhor de como está a seleção brasileira. Esse jogo pra Colômbia, eu acho que o Brasil vai sofrer na questão da intensidade. vai ser muito exigido, talvez mais até, muito mais do que vai ser exigido pela Venezuela ou outra. Muito bem. Vamos mostrar então o que disse o Tite, falando pra Nela, sobre esse tempo. Na campanha, a gente permite agora abrir mais um leque de oportunidades, coisa que, por exemplo, na campanha pra Copa de Belém, que eu acho que não é possível, por todas as circunstâncias que vocês já sabem, a gente tem que montar equipe e classificar a equipe. E depois eu apareci a equipe. Então, agora, a própria campanha, ela nos permite, nesse jogadores que estão no grande momento, ao caso do Guarana, é um ponto de missão, os atletas, é um número maior do resto, pra que esse grupo tenha uma competição de trabalho muito forte e que a gente possa, aí, na sequência, estar convocando para os jogos importantes que a gente tem antes. Muito bem. Então, isso é muito claro, né, que já começou a abrir o leque, começou a dar oportunidades, por isso que o Guarana vai ser titular pra ser testado efetivamente como jogador da seleção. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos fazer um já já, bater um pouquinho a bola rola pra ver o Guarana Brasil em minatórias para a Copa de Belém, com a Perê, com os seus campeões. Esse time aqui sabe bem como jogar a Copa que serve. O Atlético Guaranaense foi campeão dois anos atrás e vai em busca de mais uma final na competição. Os dois jogos da seleção final, você assiste no Esporte TV. E olha a foto, que bonita que vai sair agora. Que pediu a foto. E olha a foto. E a Lila com o Vistar Tiago. Medalha de ouro pro Brasil nos 50 metros livres. Mas eu tenho que agradecer, ó, a Deus, pelo mundo que me ganhou. Vou contar a cheia de graça. Ontem me deu essa também. Eu também pensei, pensei que vem nota gigante. O que é que é que é? O que é que é que é? O que é 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 que é. O que é 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 que é. Obrigado.